Boa tarde, molecotes! Lorde do Boladão tá aqui hoje pra contar uma chora que nunca foi contada. Esse quadro pode ser novo, só depende de vocês. Molecotes, tinha um casal de vizinho que tava me incomodando pra desgrama. Cê tem que tá aí na cozinha lavando os pratos, rapaz! Esquentando lá no fogão a barriga e esfriando na pia, rapaz! Eu vou te matar! Eu não quero nem bater, dá vontade de bater! Dá vontade, dá vontade, velho! Cê tem carteira de habilitação? Porque pra pilotar o fogão não precisa mesmo, não! Vou botar você pra lá, vai minhas cueca freada, rapaz! Sua raposa! Dá vontade de me matar, né? Depois fala que tem direitos humanos nessa rua! Ai, eu fui e montei uma estratégia pra pegar eles. E na noite do dia, eu entro por aqui, fiquei espianando. Quando eles saíram, eu vou por cima, entro na casa, pego a televisão. Qualquer desconto é louco! Primeiro eu fiquei vigiando o molecote o dia todo até ele sair de casa. Eu vou comprar o cigarro ali, velho! Depois eu volto! Quando ele sair de casa, eu invadi a casa dele. Qual foi, Lambiçal? Ei, você é muito garato, meu Cabeção! Bota o cigarro aí, velho! Bota o cigarro o quê, rapaz? Você já tá me devendo trinta reais! Trinta reais! Olha, eu tenho uma maçuda aí, ó! Cinco filhos de biceta ali, ó! Visto tudo! Fala aí embaixo, amanhã tá do outro lado de lá! Calma, bota o cigarro aí, Cabeçal! Não, bota o cigarro o quê? Meu negócio moço! Tá em casa, o dinheiro eu vou buscar, rapaz! Me dê aí! Olha lá, meu Cabeçal! Lógico! Acho que ele é meu aí, ô! Ô, tá preso? Vai, vai, tá preso! Acho que o que vai ficar preso é você! Que escândalo, mano! Essa televisão aqui é de toda maçuda, velho! Tá chumbada Quando eu tô lá que eu consigo invadir Acho que ele tinha esquecido Agora desgrama em casa e voltou Vou levar isso aqui pra minha mãe Que minha mãe gacha de rara Pensa em desespero, molecote Eu lá, todo eu perdido Sem saber o que fazer Fui me filar e destata Tem que botar a roda no saquinho Porra é essa aí rapaz Eu não deixei esse notebook aqui não Quem botou aqui Já mexeram em minhas paradas Quase que o cara me pega A minha sorte era que eu sabia imitar um gato certinho Ah, é o gato Esse gato peda fedendo pra desgrama Vou levar você pros ditos de beleza Quando eu imitei o gato Aí ele ficou de boa Caiu no golpe e voltou pro que ele ia fazer lá Aí molecote Quando eu tava lá roubando Eu achei um quadro lá Se eu me lembrar desse roubo Meu Deus Nunca mais eu roubo na minha vida É normal ter um quadro de Lorde Dentro de casa Ainda mais que Lorde Era a presidente do Brasil Mas eu só me dei de conta mesmo Molecote Quando eu vi uma pessoa lá Ah, você era mora aqui amanhã? Não, Lorde Eu não moro aqui não Mando no seu... Olha É lógico, né? Eu nem sabia Olha o pai que brava do caralho Eu ia roubar a casa da minha própria mãe Molecote Eu nem sabia que minha mãe namorava com aquele maluquinho Talvez lá Olha o pai que escanda Moral da história Nunca roube seu vizinho que pode ser sua mãe Muito obrigado Tô partindo Se gostou deixa o like e deixa o seu comentário E até a próxima Legenda Adriana Zanotto